Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar mais um zagueiro que está muito próximo De ser confirmado como novo reforço do Coritiba Estamos falando de Lucas Possignolo, 28 anos de idade Que estava jogando no futebol da China e chega para ser mais um atleta coxa branca No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador no futebol asiático Vamos comparar com atletas do elenco, ver mapa de movimentação, histórico na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações Compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional Casa de apostas da FBTV Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores Contações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação e não vai esquecer De se cadastrar usando o nosso cupom UFB sem clichê O link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números do zagueiro brasileiro Na temporada de 2022 Lembrando mais uma vez que ele tem 28 anos de idade, 1,87m E estava jogando pelo Zhe Ryang FC, equipe da primeira divisão do futebol chinês Vamos lá 21 partidas na temporada, 18 delas como titular Nenhum gol marcado, 1 assistência Ganhou 71% dos duelos defensivos Número bem interessante, né? Normalmente os zagueiros aqui no Brasil ficam entre 60 65, tudo bem que ele estava na China, não estava no Brasil, mas é um número legal Ganhou 60% 10 disputas de bola por cima, que está bem dentro Da média Retomou a posse de bola em média 10,6 vezes A cada 90 minutos É um número legal, tá bom? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais especificamente Sobre esse fundamento Acertou 90% Dos passos que tentou Cometeu 31 faltas Tomou 6 cartõezinhos amarelos E foi expulso uma vez o Poço de Gnolo Lá na China Em 2022 Galera coxa branca, gostaram dos números? Do jogador, contem pra mim Nos comentários Claro que eu vou trazer mais informações Também vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora promoção Descontinho, quem não gosta? Né pessoal? Essa é a verdade Mas lá na Centauro Tá rolando o nosso cupom FBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto Em todos os produtos Vendidos e entregues Pela Centauro E você pode conseguir desconto adicional Uniformes oficiais Do Coritiba Tudo isso na Centauro Com o nosso cupom Tem link também na descrição Tá bom? Voltando Pro jogador brasileiro Que tava jogando na China Lá em 2022 Bem galera O Lucas Possegnolo Chega mais ou menos No meio do ano De 2022 Ele tava jogando na Europa Antes disso Quando chega Vira um titular Do Zhe Yang Faz 21 partidas Quase todas elas Como titular E nenhuma vez Por exemplo Ele esteve à disposição Ficou no banco de reservas E sequer entrou Em campo Então foi um jogador importante Pro contexto Do Zhe Yang Lá na China Claro É um contexto técnico Completamente diferente Do que ele vai encontrar Aqui no futebol brasileiro Tanto a nível de dificuldade Nível de calendário Tá há muitos anos Jogando fora Do futebol brasileiro Pra ser bem sincero Profissionalmente Ele nunca jogou No Brasil Então talvez sinta um pouquinho Esse calendário Mas a nível Do que ele se enfiou Lá pra jogar Que foi na China Tava bem Tecnicamente Chegou a jogar já em 2023 Em janeiro Então também não acho Que o ritmo físico Vai ser um grande problema Pro Lucas Beleza? O jogador é zagueiro Não tem muito mistério Qual é a função Que ele pode exercer Dentro de campo Onde ele deve se posicionar Dentro do gramado Mas é o nosso protocolo Aqui na FBTV Então chamo na tela Pra vocês verem comigo Mapa de movimentação Mapa de calor Do Lucas Possignolo Em 2022 É a zaga Tá bom pessoal? Não tem nenhum grande mistério Joga na defesa mesmo Não tem isso de lateral Volante Joga como um back Defensor Joga preferencialmente Pelo menos jogou assim Nessa temporada Pelo lado esquerdo Na defesa O Kucevic Que nós fizemos O scout ontem Que tá chegando também Joga pelo lado direito Preferencialmente Então a tendência É que os dois Consigam se completar A nível de posicionamento Dentro de campo Pelo menos pelo que eles mostraram Na temporada de 2022 Caso o Antônio Oliveira Queira usar os dois Como a dupla de zaga Principal do Coritiba Beleza? Show de bola Vimos o posicionamento Do atleta Lá no primeiro quadrinho Do nosso vídeo Fiquei devendo conversar Um pouco mais especificamente Sobre o fundamento Das recuperações Na posse de bola Que é aquele que vocês Mais me perguntam Mais desperta A curiosidade Dessa vez não vou ficar No tá acima Ou tá abaixo da média Vamos um pouco mais além Vamos falar disso também Evidentemente Mas vamos trazer jogadores Que você Torcedor já conhece Então vem pra tela Pra vocês verem comigo Comparador estatístico Da FBTV Selecionei o fundamento Das recuperações Na posse de bola Do Lucas Posseguino Eu estou comparando Com quatro zagueiros Que atuaram Pelo Coritiba Na temporada de 2022 Que vocês conhecem Um pouco melhor E dá pra perceber Por esse quadrinho Que o 10,6 É um número interessante É um número que sobra Um pouco na turma Em relação a galera Que jogou pelo coxa Em 2022 Mas uma vez eu repito O Lucas jogou na China E esse pessoal todo Jogou no Brasil No Brasileirão Na temporada passada Então claro que tem Uma certa diferença técnica Nas competições Mas fica aí o registro Pra vocês verem Que o 10,6 Que ele teve lá na China Não é um número interessante Aqui pro contexto Pra realidade Do futebol brasileiro Não estou indo no quadrinho Porque não jogaram pelo coxa Mas o Bruno Viana Que chegou Tem 9,4 em média Nesse número E o curso evite 8,6 Estou até comparando Com os zagueiros Que vão chegar Que vão estrear Que vão performar Pelo Coritiba Nesse ano também O 10,6 Do Lucas Posseguinolo Também é interessante Tá bom? Maravilha Temporada de 2022 Check Matamos tudo Entendemos o seu contexto Mapa de movimentação Como é que ele estava Nível de ritmo físico Comparamos Com os jogadores do elenco Do ano passado Fica faltando A gente ver como ele saiu No futebol europeu Jogou muitos anos Em Portugal Será que lá No velho continente Aí um nível técnico Mais alto Um pouco mais próximo Do nosso Será Que ele conseguiu São titular Teve números Interessantes Resposta na tela Pra vocês verem comigo Pequeno histórico Na carreira Das últimas 4 temporadas De Lucas Posseguinolo Como atleta profissional Todas elas Pelo Portimonense Da primeira divisão De Portugal Tá bom? Vamos lá Temporada 18, 19 Fez 30 partidas 29 Como titular Nenhum gol marcado 9,1 em média Nas recuperações Da posse de bola Pra quem não lembra 9,1 é o mesmo número Do Guilherme Modelos Santos Que foi o líder do Costa Em 2022 Nesse fundamento Temporada 19, 20 27 partidas Todas como titular 2 gols marcados De 8,9 Nas recuperações Temporada 20, 21 29 partidas Todas como titular 2 gols marcados De 8,7 Nas recuperações Da posse de bola A cada 90 minutos Então pessoal A gente olha aqui O contexto Portimonense Que aí sim Serve um pouco mais De parâmetro pra gente Em relação ao futebol brasileiro Ele é um jogador importante Também Lá em Portugal Claro que o Portimonense Não é uma das grandes equipes Do futebol português E o futebol português Talvez seja ali a sexta Principal liga europeia Mas ainda assim Tem muitos times De um nível técnico Não tão alto Portimonense Até costuma ficar Na primeira metade Da tabela Mas acho que isso Tranquiliza um pouco mais A galera Costa Branca Mostra pra gente Que é um jogador Que na China foi bem Mas o pessoal Fica um pé atrás Mas em Portugal Vinha sendo um titular também Né pessoal Essa média de 30 29 partidas Que é um time Com o Portimonense Que normalmente Não joga as copas europeias Que normalmente Não avança muito Nas copas nacionais É um calendário Mais tranquilo Do que o do Brasil É uma quantidade razoável De partida Praticamente Toda temporada Jogando Tá bom Voltando pra mim Pessoal Reta final No nosso vídeo O que eu acho Da contratação de Lucas Possegnolo Pra reforçar o coletivo Bem pessoal O Lucas Possegnolo É um zagueiro De bastante virilidade É um cara que chega firme Na indivídua Lá em Portugal Principalmente é um cara Que tomava até muito cartão Por estar sempre chegando Muito junto Na marcação Um zagueiro que gosta muito De caçar Como a gente gosta de dizer Aquele cara que sai Pra dar o bote Às vezes na linha de meio campo Enfrenta muito Os centroavantes Quando fazem o pivô É um cara que desafia muito Esse tipo de jogador É um cara que sai muito Pra fazer a marcação É um cara que com a bola no pé Não é assim cego Como a gente gosta de dizer No futebol brasileiro É um cara que é com a bola longa Principalmente Tem até uma Certa qualidade Pelo menos no futebol chinês Mostrou muito isso Um pouco de espaço Pra jogar É bem verdade Mas mostrou uma qualidade Pra dar aquela fatiada Pra sair jogando O Antônio Oliveira É um cara que gosta De zagueiros Que tem um mínimo De qualidade Com a bola no pé Acho que pelo futebol chinês Pelo que ele mostrou Nos últimos seis meses Principalmente fica difícil A gente avaliar Ou poderia classificar Como um tiro no escuro Que o Curitiba tá dando Mas como ele jogou As outras temporadas todas No Portimonense Primeira divisão de Portugal Se mostrou um titular Lá na equipe A gente consegue se animar Um pouquinho mais Não acho que seja um cara Pra resolver os problemas Do Curitiba Eu até acredito Que no primeiro momento O Kussevich e o Bruno Viana Vão ter preferência Sobre ele Devem ser os titulares Eu acho que ele vai brigar Pra uma vaga Ao longo da temporada Então vou classificar Como uma aposta Evidentemente Não acho que é um cara Que chega pra resolver Os problemas do Curitiba Mas pelo que ele mostrou Em Portugal É uma aposta razoável Que o Kussevich A gente consegue entender Essa contratação Por características Por modelo de negócio Eu acho que é o nome Que a gente consegue defender As chegadas Que vai compor o elenco Do Curitiba Mas vai compor o elenco Sem causar grandes prejuízos Assim Pro Antônio Oliveira Tá bom? Dei minha opinião Falei pra caramba Agora eu quero saber de você Torcedor Se concorda ou discorda Dei minha opinião Gostou dessa contratação Conta pra mim Nos comentários Tá bom? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu!